A história desse homem e essas 5 crianças deixou todos sem palavras com o final. Confira, mas antes já se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Existem pessoas no mundo que parecem que nasceram com o dom de fazer o bem, independente das dificuldades que apareçam em seu caminho. Estamos falando de todos aqueles que são capazes, com seus simples atos generosos, de dar aos necessitados um futuro, alegria e muito amor. E Ben Carpenter, de 35 anos, é um deles. Ben é solteiro e descobriu que tinha uma missão em sua vida. Ele queria ser pai de uma grande família. Então ele começou essa jornada e adotou seu primeiro filho. Após isso, a família já aumentou para 5 filhos, Jack, Ruby, Lily e Joseph e Noah, respectivamente. Com 12, 8, 6, 4 e 2 anos de idade. E todos os 5 precisam de uma atenção e cuidados especiais devido às suas deficiências. Ben sabe disso muito bem. E também conta com a sua experiência de trabalho em uma estrutura que trata de acolher e ajudar crianças e adultos com problemas semelhantes aos de seus filhos, que vão do autismo a síndromes particulares. Não é nada fácil cuidar delas, mas este homem enfrenta sua missão com coragem e determinação, dia após dia, sem nunca desistir. Todas as crianças fizeram progressos significativos, desde que foram adotadas e surpreenderam os assistentes sociais e profissionais da área médica. Eu não mudaria nada na minha vida e, se no futuro, outra criança precisar da minha ajuda, tenho certeza de que acabaria adotando. Disse Ben e completou. As pessoas me chamam de santo e dizem que o que eu faço é notável, mas eu só queria ser pai. E adotar foi a minha maneira de me tornar pai. Eu amo ser pai e amo os meus filhos. E aí, o que você achou dessa história? Comenta aí e compartilhe com seus amigos lá no WhatsApp e no Facebook. E até o próximo vídeo!